Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque está bonito eu posso calmar Eu acredito que eu não vou não tratar Só porque está bonito eu posso calmar Já tenho um tempo a descansar Na zona de um braço mar Se eu desci, desci, vem me ajustar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque está bonito eu posso calmar Eu acredito que eu não vou não tragar Só porque está bonito eu posso calmar Já tenho um tempo a descansar Na zona de um braço mar Se eu desci, desci, venha me ajustar Quem é esse que a terra, o vento e o mar Me obedece Quem é esse que no terreno Me pode acontecer Jesus Nesse nome toda língua com Deus Cante, irmão Jesus Céus e terra se trouxam pra ti e a dor Céus e terra se trouxam pra ti e a dor Jesus Céus e terra se trouxam pra ti e a dor Eu acredito que eu não vou não cagar Só porque, só porque Eu posso calmar Já tenho fé pra descansar Na tudo de um barco falar Se eu não posso calmar Mexe, mexe Pegar tudo de um barco falar Eu não vou não cagar Pegar tudo de um barco falar Com o barco falar Já tenho fé pra descansar Na tudo de um barco falar Se eu não posso calmar Mexe, vem me ajudar Venha te ajudar Venha te ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Venha te ajudar Vai worlds Obrigado.